Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. O vídeo de hoje é um vídeo assim, um pouco diferente. Hoje eu vou fazer um vídeo assim, sabe, decidindo a minha maquiagem por inquéritos. Então, uma pessoa vai decidir a minha maquiagem por inquéritos. Quem é? Quem é? Nada mais, nada menos que Nina Secrets. Aí gente, eu adoro ela, adoro ela. E vocês agora estão me perguntando como é que ela vai decidir, né? Porque eu moro em Portugal e ela mora no Brasil e eu nem conheço ela pessoalmente. Então, ela lançou um filtro lá no Instagram. O filtro se chama sua make e vai ser... Vão lá no perfil dela, depois vai estar lá. Tem o vídeo, o IGTV e tem... Acho que quem cria frio tem mais uma abinha lá. Vocês vão lá. Eu encontro fácil o filtro dela. Eu vou gravar a tela, tá? Eu vou deixar aqui do lado pra vocês verem que eu não estou fazendo botão. Tem ela, Nina Secrets, né? Me sentindo muito chique. Vai decidir a minha maquiagem. Lembrando que eu não sei maquiar assim perfeitamente. Segundo, eu acho que eu não tenho algumas coisas que ela vai pedir aqui. Quando eu tive... Vendo o que ela iria pedir, pra ver se eu tinha as coisas tudo... Eu acho que eu não tenho tudo o que ela pede. Tipo, alguns produtinhos de maquiagem eu não tenho, né? Porque também eu não sou rica. E então eu não... Não tenho algumas coisas. Mas nós vamos... Por exemplo, se ela pedir uma coisa, eu vou passar outra. Não vou deixar a maquiagem completa, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Vou gravar a tela. Aqui, a minha make vai ser... Aí vamos começar. Primeira coisa, vamos começar pela base. Então, a base leve ou reboco? Vamos ver. Reboco! Ai, que fofa! Meu Deus! Eu nunca fiz um reboco na minha vida, eu acho. Então vamos lá. Eu vou usar essas duas bases aqui. Essa daqui e essa daqui. Essa eu acho que é um pouquinho mais clara do que essa. Olha aí só. Essa também tá acabando as duas, mas essa eu não consigo tirar alguma coisa. Vou misturar as duas. Ó, essa é mais escura e essa é mais clara. Um tom mais claro. Eu gosto mais dessa, né? Essa é da Essence. E essa é da Aten. Então, vamos lá ver o que isso vai dar, né, amores? Ai, minha vida. Ai, minha vida. Agora eu vou selar a base com essa Beauty Brander. Eu não sei falar, mas é aquela esponjinha de coxinha. Por isso. Gente, isso tem um formato de coxinha. Por isso que eu chamo de coxinha. É só pra selar assim a base. Eu já fiz a preparação de pele antes de gravar, tá, gente? Porque assim é mais rápido. Agora, vamos ver. Vou gravar a tela de novo. Então, vamos pro segundo passo. Bora lá. Vai ser o corretivo líquido ou em creme. Tomara que seja líquido. Vamos ver. Líquido. E aquelas. Eu nem tenho muito corretivo líquido, mas tudo bem. Não precisa ser qual que a gente tem. Bora lá. Bora lá. Então, gente, eu vou usar esse corretivo. Aqui. Que é o único que eu tenho. Ele é pro olho. Mas eu não tenho outro. Tem que ser esse mesmo. Eu tinha um aqui, mas não era... Não. Era em creme também. Então eu vou usar esse daqui. Pronto. Agora, vamos lá. Eu vou usar essa esponjinha aqui. Já tá, gente. Já passei o corretivo aqui que a gente tem, né? Então, bora lá, gente, pro terceiro passo. Já passei a base corretiva. Agora vamos pro terceiro passo. Vai ser pó solto ou compacto? Compacto. Então, vamos ver se eu tenho. Não sei se tem. Pera aí. É, tenho. Esse aqui é compacto. Compacto aqui. Não sei se conseguem ver. Mas é isso. Agora vamos pra fase 4, gente. Que é o... Contorno. Contorno sim ou não? Não! Muito bom. Sim ou não? Gente, eu não gravei a tela. Não. Eu esqueci, mas eu salvei o vídeo, ó. Muito bom. Contorno sim ou não? Eu tô salvando o vídeo. E eu vou postar aqui, tá? Porque eu esqueci de gravar a tela. Agora vamos pro quinto... Quinto passo. Blush. Natural. Graças a Deus. Agora eu tenho que achar o blush. Porque eu não tenho blush. Mas a gente vai usar o quê? Eu vou salvar aqui também. Mas eu gravei a tela. Como eu não tenho blush. Porque eu não gosto muito de blush, gente. Eu vou usar lip tint. Vou usar esse lip tint aqui. Ai, gente. O que eu tô fazendo da minha vida? Esse reboco. Gente, vejam aí. Tá natural. Tá blush natural, né? Tomara que sim. Então vamos para o sexto passo. E é o iluminador. Vamos lá ver, gente. É aqui. Sete em passo. Não, isso é sombra. Iluminador. Cheguei ao dia a dia. Cheguei. Ok, então vamos fazer. Cheguei. Bora lá. Vamos usar esse daqui, gente. Vou usar essa polícia aqui. Como eu já vos mostrei. Então, eu vou usar. Não sei o que eu vou usar. Aqui. 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 Eu tive que ir por uma blusa. Porque eu estava morrendo de frio. Ainda estou. E vocês não lêem por estar branco aqui. É que é esfoliante para a boca. Vamos lá. Então nós estávamos em qual fase? Mesmo que nós estávamos na fase do iluminador. Eu já passei o iluminador quando eu estava carregando. Então agora vamos para o sétimo. Que é a sombra. Vamos ver. Eu vou gravar a tela aqui para vocês. Está gravando. Então bora lá. Vamos ver se a sombra é natural ou colorida. Natural. Oh, que bom. Gostei. Deixa eu salvar aqui o vídeo também. Eu gosto de salvar e ter a gravação de tela. Então bora lá. Vou fazer uma coisa assim natural. Uma sombra assim natural. Um castanho clarinho, né? Então vou usar essa paleta aqui. E eu vou usar um castanho bem clarinho. Vou usar... Acho que é esse daqui, ó. Esse. Que é bem claro. Então vou usar ele. A fé do senhor. Bora lá. Então a gente já passei a sombra. Vamos pro oitavo passo. Bora lá. Estou ficando muito nervosa. Meu Deus do céu. Só a gente falta três passos com esse quadro. Bora lá ver. Tem iluminador? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ok. Não temos iluminador. Tudo bem. Queria. Queria. Porém não temos. Tudo bem. Próximo. A gente já fez minhas aulas que não. Cílios. Hoje em dia cílios postiços ou máscara. Tomara que seja máscara, né meninas? Porque eu não sei. Você sabe? Máscara. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Mas a gente vai caprichando essa máscara. Pode deixar aqui. Que eu já estou aqui com o meu Curvex. E com a minha máscara super potente. Se prepara. Porque isso aqui vai ser incrível. Bora lá gente. Estou bem animada. Eu vou usar esse rímel aqui da Essence. Ele é super bom. Eu já falei que tem o preto, o azul e o vermelho. Mas eu gosto mais do vermelho. É o que eu acho que dá mais volume. E ele é super baratinho. Apenas 2,89 euros. Não é público. Não é ideia. Mas a gente tem que falar o que é bom e barato. Eu voltei aqui já com o Cid. Vejam bem. Está perfeito. Então tipo décimo passo gente. Tchau, 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 tchau. É o batom. Bora lá. Nude ou bocão. No caso o bocão é um batom mais escuro. Então bora lá. Bocão. Ai que fofa. Super amei. Meu Deus. Adoro a Nina. Beijo. Vou usar esse aqui. Mesmo esse roxo aqui. E é isso. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver. Ai gente. Não ficou tão mal como eu achei que ia ficar. Super gostei. Então é isso gente. Do fundo do meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificação. Mande esses vídeos para suas amigas. Assim, amiga. Olha, a Nina escolheu a maquiagem da Emily. Manda para as suas amigas. E é isso. Deixa o seu like para me ajudar. Ative o sininho de notificação. É isso. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.